Estamos iniciando a videoaula 435, vela de filtragem Fusion 360. Esta vela vai no filtro de barro. Aqui está o modelo em 3D e suas medidas em 2D. Estamos aqui na tela do Fusion 360, o modelo completo do filtro. E aqui está a vela de filtragem. Aqui está a vela, só está faltando depois da vela a base, onde vai montada a base da vela e a boia. Vamos aqui em novo projeto, o New Design, ative a origem, expandir a origem, criar esboço ou create sketch, plano XY. Vamos fazer uma linha de altura 100 milímetros. Nesta linha, botão direito, nesta linha, linha de centro e selecione na tela com o botão esquerdo. Vamos puxar para a direita. Vamos fazer um perfil mais ou menos assim. Vamos fazer um ângulo. Neste diâmetro. Cotas, automation. Vamos travar essa altura aqui primeiro, 0.5. E este ângulo, 45 graus. Dê um enter. Aqui um diâmetro de 10 milímetros, uma rosca M10. Diâmetro 40. Um diâmetro 55. 51. Esta medida pode arredondar se quiser, 7.5. 14.5. Ele já travou o perfil, porque já fizemos a altura. Vamos fazer também um furo aqui, onde sairá a água filtrada. Um diâmetro de 5. Ok. Esta altura é 28. Uma linha angular. Ponto 5. Vamos pegar o ângulo. 45 graus. Recortar. Vou fazer o chanfro aqui também. Modificar. Chanfro dois lados iguais. Selecione aqui. Vou colocar um milímetro. Vamos aumentar um pouquinho aqui o e-mail. 1.5. Ok. Aqui está o nosso perfil da vela. Concluir esboço. Selecione início ou home. Revolucionar. Selecione o perfil. E dê ok. Desative a origem. Vamos aqui no comando criar. Rosca. Aplique nesta face. M10 por 1.5. É só dar ok. E vou fazer um chanfro. De 1 por 45. Dois lados iguais de 1. Ok. Selecione aqui o modelo. Botão direito. Aparência. Eu vou colocar essa aparência. E vou editar. Vamos deixar assim. Concluído. Faces. E aqui eu vou deixar branco. E vou fechar. E assim finalizamos a vela de filtragem do filtro de barro. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as minhas aulas, por favor, deixe seu like para ajudar a mim e a outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelas mensagens, pelas pessoas que estão se inscrevendo no canal e estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. Até a nossa próxima videoaula. Até a nossa próxima videoaula.